Hoje eu vou ter que sobreviver com sarcosucos do 0 a 100% E como nosso habitat natural praticamente é água A gente vai caçar vários dinossauros que entrarem no meio do rio Então hoje ninguém escapa da boca feroz do nosso sarcosucos Além de eu ter que batalhar contra os outros dinossauros que aparecerem na nossa frente Mas será que eu vou conseguir? É o que a gente vai ver agora Só que antes disso galera, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra vocês Bem, eu vou abrir o clube de canais pra vocês Pra vocês poderem jogar comigo, conversar Então vai ser uma coisa muito maneira mesmo Basicamente vai ter um grupo exclusivo no Whatsapp E vocês vão poder conversar comigo E também vocês vão poder participar das gravações que eu for fazer Então toda vez que eu for gravar, eu vou falar pra vocês O servidor que eu vou estar, quando eu vou estar, a hora que eu vou estar Tudo certinho, então vocês vão poder aí participar das futuras gravações do canal Além de futuros eventos que eu vou fazer Lives também mais pra frente, que vai ser uma coisa que eu vou fazer E vocês vão poder participar Então se vocês quiserem participar aí do clube de canais Vocês são muito bem vindos Porque além de vocês estarem jogando junto comigo, conversando Vocês também vão me ajudar bastante né Tudo pra melhorar ainda mais a estrutura do canal Então se vocês querem fazer parte aí do Seja Membro do canal Não perca mais tempo e venha participar dessa grande família aí Que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito da hora mesmo Então agora, bora pro vídeo Então logo eu comecei na B1 Então eu fui reto em direção ao laguinho Pra gente poder mergulhar nas águas E ficar mais protegido lá Porque vocês sabem né, se eu ficar na terra Eu sou um alvo muito fácil pra qualquer tipo de predador Quando eu entrei na água, eu fui em direção a C3 E lá pra minha surpresa tinha um Rex E eu parei, fiquei olhando pra ele E do nada o bicho começou a vir pra cima de mim Então obviamente né, eu não quis pagar pra ver Então logo peguei e fui embora Pra gente não acabar morrendo logo de cara né Logo amanheceu E eu acabei detectando um filhote e um alossauro Então eu utilizei a estratégia de ficar mergulhado dentro do rio Pra esperar o momento certo pra poder atacar Só que aí acabou aparecendo o Giga Que foi pra cima do alossauro Então os dois começaram a batalhar E o Giga acabou saindo vitorioso dessa batalha E os alossauros tinham deixado um pedaço de carne ali perto do rio Então eu aproveitei logicamente pra poder comer Só que enquanto eu estava ali de boa andando Acabou aparecendo um estiracossauro E o bicho simplesmente envolcou comigo E começou a me dar chifrada Quase que eu fui de beijo né Impressionante que esses herbívoros aí Não conseguem ficar um minuto sem querer atacar a gente né Enquanto eu estava ali me recuperando no rio Acabou aparecendo o Denonico se eu não estiver enganado E como eu estava com um pouco de fome Eu não pensei duas vezes se não a caçar esse dinossauro aí Logo depois da gente se alimentar Eu resolvi fazer uma migração pra outra região E lá eu acabei encontrando um grande grupo de Giganotossauros Olha quantos Giga que tem aí Meu Deus do céu Só fiquei ali escondido debaixo da água Porque se eles me vissem era perigoso Eu ia acabar virando Lacoste né Depois de um certo tempo acabou anoitecendo E com isso também o nosso Sarcossucos chegou no nível subadult Olha que coisa incrível mesmo E pra nossa sorte também Outros Sarcossucos acabou aparecendo Então agora nós estamos ainda mais fortes e preparados Pra qualquer dinossauro que aparecer na nossa frente Acabou amanhecendo E no meio desse laguinho a gente acabou encontrando um Dimitrodon Que acabou virando comida né Porque a gente tava com um pouco de fome Então a gente deu sorte né Então nós acabamos indo pra C6 E lá tinha dois Rex que tava tranquilinho de boa na dele Só que aí o outro Sarcossucos teve uma ideia brilhante Ele simplesmente quis trollar os Rex Então eu fiquei ali só de longe Só observando E ele ali chegou perto dos Rex E começou a morder eles E depois saiu vazado feito doido Meu Deus do céu A sorte nossa é que esses Rex não nadam rápido né Que senão a gente tava frito Depois desse momento de descontração A gente resolveu fazer uma migração pra outro lugar E quando a gente estava nadando acabou aparecendo um Anquilo Então o outro Sarcossucos começou a morder ele E eu também fui tentar ajudar né Pra gente tentar caçar esse Anquilo Só que mesmo com as minhas mordidas Não foram o suficiente pra derrotar esse Anquilo Porque o bicho é muito forte mesmo E ainda quase que eu fui de vez Meu Deus do céu Infelizmente o outro Sarcossucos teve que sair Então por enquanto vai ser só a gente sozinho Nessa nossa jornada Eu esqueci de falar pra vocês Mas o nosso Sarcossucos já chegou ao nível 100% adulto Então isso é ótimo pra gente poder caçar E eu acabei encontrando um Baryonyx Então eu fui pra caçar ele Até dei algumas mordidas nele Só que aí eu vi que ele tava com fome Então eu desisti de caçar ele E deixei ele nadir E pra nossa sorte Acabou aparecendo outro Sarcossucos pro nosso grupo E ele foi lá E acabou liquidando aquele Baryonyx Não tinha nem o que eu pudesse fazer ali Porque até eu escrever Que não era pra liquidar ele Ele já tinha feito né Então fazer o que né Esse Baryonyx aí deu azar coitado Então eu fui pra C6 E lá tinha uma carcaça de Dimetrodon E obviamente eu aproveitei pra me alimentar né Inclusive carcaça era uma coisa que não faltava lá Amanheceu E o nosso outro Sarcossucos Ele acabou simplesmente entrando numa briga Contra um grupo de Alossal Então obviamente eu fui lá ajudar ele Infelizmente aquele Alossalus acabou fugindo E a gente acabou voltando pra nossa água Então a gente acabou indo em direção a C6 E pelo crivo que pareça Lá tinha um grupo de Hex E como a gente também estava em bastante Sarcossucos A gente não pensou duas vezes não A gente foi pra cima desses Hex com tudo Depois de eu quase ir de base Eu resolvi sair de perto desses Hex E outro dia ali perto da C6 Eu fui caminhando e simplesmente tinha um Anquilo lá E ele estava brigando com os outros Sarcossucos Que estavam ali E obviamente pra eu ajudar né Eu fui lá e bocanhei esse Anquilo safado aí E afinal Sarcossucos aqui a gente tem que se unir né Já que a gente é da mesma espécie Depois que eu me alimentei Se passou um bom tempo E eu estava lá de boa No meu cantinho tranquilo Com a minha carninha na boca E de repente chegou outro Sarcossucos do nada E ele começou simplesmente a me atacar E eu nem tive reação direito Porque simplesmente ele começou a me atacar ali E eu não entendi nada De verdade eu não consigo entender o pessoal desse jogo Em uma nova vida Eu acabei encontrando um grande grupo de herbívoros Que tinha Anquilos, Parasauros, Estiracossauros E eles estavam todos ali juntos Então eu falei Ah vai ser aí mesmo que eu vou fazer minhas caças Então eu aproveitei que eu podia afundar dentro do lagro E ficar ali esperando o momento certo Pra poder atacar esses dinossauros Então basicamente essa vai ser minha estratégia Depois de vários ataques seguidos contra esses Anquilos Acabou chegando o meu primeiro reforço Agora eles que se cuidem Tinha um Parasauro dando bobeira no laguinho E outro Sarcossucos obviamente aproveitou essa situação Pra poder liquidar esse Parasauro Porque a gente tava com um pouco de fome Então era uma oportunidade perfeita Só que aí esse foi o pontapé inicial Pra começar toda a confusão contra esses Anquilos E eu tentei ajudar da forma que eu consegui ali E pra minha sorte também chegou outro Sarcossucos Então vai ser mais um pra ajudar a gente E depois de algumas investidas Eu acabei ficando com pouca vida Então agora é hora de bater em retirada Pra gente poder se recuperar novamente E ir pra cima desses Anquilos safados Com a minha vida 100% recuperada Nós começamos a cercar esses Anquilos Pra esperar o momento certo pra gente poder atacar Só que aí eles não resistiram e vieram pra cima da gente Então obviamente a gente foi pra cima deles também Então a gente atacou Deu uma atacada de leve E depois recuperar a vida de novo né Depois de recuperado Nós fomos intimidar esses Anquilos Pra que eles saíssem de lá E a gente conseguisse ficar com esse território Mas por algum motivo eles não queriam sair de lá Eles queriam literalmente expulsar a gente Só que a gente também não queria dar o braço a torcer Então eu acho que tudo isso vai ser resolvido nas batalhas Só que por conta da gente estar dominando o lago Tanto os Anquilos quanto os outros herbívoros Não conseguiam beber água Então logo eles acabaram ficando com muita sede Então por eles não conseguirem beber água Alguns deles acabaram morrendo E foi aí que a gente começou a abrir uma vantagem contra eles Começamos a dominar esse território Eu até tentei me alimentar da carcaça do parasauro Mas só que aquele Anquilo infelizmente não deixou Então ele não deixou outra opção Pra gente se não for batalhar O outro Sarco infelizmente acabou ficando com muita pouca vida Então eu fui tentar ajudar ele Mas só que já era tarde demais E nessa eu também acabei indo de base Eu espero que aquele outro Sarco Sucos tenha conseguido Derrotar esse Anquilo e dominar esse território Porque infelizmente por cálculos errados A gente acabou cometendo grandes erros E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.